Olá, bom dia, amigos e amigas da internet do Portal Oroz.com.br, de nossa página no Facebook Portal Oroz e também do Portal Oroz no YouTube, no nosso canal, que você se inscreve, ative a notificação no sininho e deixe o likezão que nos ajuda, nos estimula a estar aqui todo dia trazendo informação para vocês, como hoje. Sexta-feira, dia 11 de outubro de 2019, começando o nosso é caso de polícia, com as ocorrências do décimo BPM da Polícia Militar na cidade de Iguatu, que responde por toda a nossa região centro-sul cearense. Vamos lá, a informação, os destaques de hoje, em Varz e Alegre, após separação, homem comete suicídio por enforcamento. Em Cariús, menor de 15 anos, comete furto e ameaça a vítima com punhal. É um absurdo, mas é a realidade. Em Iguatu, mulher de 51 anos e agredida pelo ex-companheiro. Mais um caso de agressão contra a mulher. E não para por aí, não. Em Iguatu, um homem de 21 anos rouba brinquedo com a namorada de 12 anos e é preso por furto e estupro de vulnerável. Já, já, todos os detalhes. Também no Iguatu. Olá, Iguatu! Aparecendo hoje com destaque aqui no plantão policial. Homens armados invadem residência de idoso no sítio Boa Vista e fazem a limpa na residência. Homens armados, viu? E em Ipalmirim, mulher é agredida e ameaçada de morte pelo esposo com uma chave de fenda. Para vocês verem como está tranquilo, tranquilo, tranquilo o nosso plantão policial de hoje. Antes da gente começar, quero pedir a você que está nos vendo agora, neste exato minuto, para compartilhar essa nossa transmissão dessa manhã de sexta-feira, dia 11. Para você seguir o Portal Horoz nas redes sociais, compartilhar para todo mundo e dizer que todo dia, de segunda a sexta, meio-dia, tem o programa Hora da Notícia com tudo o que acontece em nossa região para deixar você muito bem informado. Nesses dez anos, o sucesso sempre é, foi e sempre será cada um de vocês. Então, vamos começar a trazer essas informações na manhã de sexta-feira. Plantão pra lá de movimentado. Vamos começar por Cariús, aonde o menor de 15 anos de idade cometeu o furto e ainda ameaçou a vítima com um punhal. Isso aconteceu nesta quinta-feira, 1h40 da tarde, quando a polícia militar foi chamada lá do destacamento de Cariús para atender um crime de furto lá na Vila Caipu, distante 25 quilômetros lá de Cariús. E a polícia foi pra lá. Chegando, encontrou a vítima, José Jardel Ferreira de Oliveira, 24 anos de idade. Ele estava trabalhando em uma construção, trabalhando, cidadão trabalhando. Aí vem um menor de idade e roubou ele. Um menor de 15 anos de idade, de iniciais KSM. Infelizmente, por força da lei, nós que fazemos jornalismo, não podemos dizer o nome e nem mostrar a cara do marginal, porque é menor de idade. Agora, não se deveria, na minha opinião, mostrar a cara e nem falar o nome de jovens cidadãos, trabalhadores. Agora, quem comete crime, eu duvido que quem defenda o contrário, leve um infrator desse pra casa, pra cuidar com carinho, amor e dedicação. Duvido é o dó. Por isso que a coisa tá do jeito que tá. Ou a lei muda da menor idade, pra punir menor, ladrão, ou vai continuar. Ladrão é o mínimo, mas tem assassino, tem tudo no mundo que não presta com menor de idade. Agora, esses sim, devem receber o peso da lei. Agora, quem anda na linha certa, cidadão, não precisa não, na minha opinião. Tá bom? Aí, o que foi que aconteceu? A vítima, o Jardel, foi lá na casa do sujeito, de 15 anos de idade. Chegando lá, encontrou todos os seus pertences queimados e rasgados. E ainda, o menor de idade, ameaçou a vítima com um punhal. A polícia foi até o local. Aí, o que foi que fez? Fez a apreensão e apresentou o menor à autoridade policial. Que, diante da lei, não pode fazer mais nada. Ouve e manda pra casa pra ele cometer outro crime no mesmo dia ou no dia seguinte. É por isso que eu não defendo que menor de idade infrator fique impune. Que a lei mude pra menoridade penal. Por causa desses fatos aqui. Tem gente que não concorda comigo. Mas, né? Posso até não concordar com você. Mas tenho que respeitar. Essa é uma frase que eu sempre uso. Olha, uma mulher, 51 anos de idade, é agredida pelo ex-companheiro lá no Iguatu. Da semana passada pra essa, houve uma verdadeira avalanche de homens agredindo mulheres aqui no plantão policial. Muitos casos. E esse caso aconteceu ontem, sete e meia da noite, quando a polícia militar foi chamada. Aí, a força tática da polícia militar foi até o bairro Coab 2. Chegando lá, encontrou a vítima, 51 anos de idade, que diz que o seu ex-companheiro, Cícero Fernandes da Silva, de 48 anos, foi até a sua casa, esculhambou com a mulher e danificou o portão. E ainda a agrediu. A agrediu. Também, ela diz que ele se evadiu do local. A polícia foi tentar localizar, fez diligência, e o Cícero foi encontrado e recebeu voz de prisão e vai responder pelo crime de violência doméstica. Lei Maria da Penha, nos coro dele. Cabra safado. Pense aí. Também no Iguatu, olha só o absurdo. Homem de 21 anos de idade, roubou um brinquedo numa loja com uma menor, de 12 anos. Só que a menor era a namorada dele. Ele, 21, ela, 12 anos de idade. Uma criança. Aí, a polícia foi atrás dele, porque ele foi reconhecido pelas imagens do circuito de segurança da loja, lá no Iguatu. Isso aconteceu nesta quinta-feira, ontem, 8 horas da noite. A polícia foi chamada lá para a rua Manoel Carlos de Gouveia, no centro ali de Iguatu. A comerciante, a vítima de 37 anos de idade, disse que tinha sofrido um furto à sua loja. Tinha roubado um patinete eletrônico. Aí, ela chamou a polícia e mostrou, tá aqui, ó, nas imagens. Quem cometeu o crime aqui foi esse casal. Esse homem e essa menina. Menina. Polícia reconheceu as figuras e chegou lá na rua Engenheiro Barreto, próximo ao colégio Carlota Távora. Identificando os autores do furto, lá na loja, de brinquedos. Roubaram um patinete. Quem era? Daniel Pereira da Silva, de 21 anos de idade. E a menor de iniciais LSE, LFS, de 12 anos de idade. 12 anos de idade. Para vocês terem noção. Até aí, o cara pensou, não, ele deve ter furtado para dar de presente para ela. Mas não, não foi esse caso. Quando eles foram indagados, e aí, cadê o produto do roubo? Eles disseram que venderam a pessoa de César Caio, de 25 anos de idade. Que findou, por depois, dizer que a responsabilidade da compra teria sido da sua esposa, Emily Calini, de 18 anos de idade. Acaba ainda botou a culpa para a esposa. Olha aí. E não ficou por aí a sua ocorrência, não. Quando chegou lá na delegacia, ficou comprovado que o Daniel, é, o Daniel, Daniel Pereira da Silva, de 21 anos de idade, mantinha relações sexuais com a namorada de 12 anos de idade. Pois é. Ele, 21. Ela, uma criança de 12 anos de idade. E ele, namorando com ela, e mantendo relações sexuais com essa menina. O que foi que aconteceu, diante da lei, foi preso. Primeiro por furto, por roubo. E depois, por estupro de vulnerável. Aí eu pergunto, aonde é que está a mãe? Onde é que está o pai, dessa menina de 12 anos de idade? Aí depois, ficam botando a culpa, jogando a culpa para o conselho tutelar, fica colocando a culpa para o professor, para o raio que o parta. E o pai e a mãe não têm a decência de admitir que são incompetentes na educação dos seus filhos. Isso acontece todo santo dia. É muito fácil tirar a responsabilidade de si e jogar para outras pessoas e para as instituições. Não é verdade? Assumir o erro e a sua incompetência, isso ninguém quer fazer. Um absurdo esse fato do plantão policial de hoje. Impressionantes os fatos dessa ocorrência. Vamos lá, vamos trocar o disco e vamos mudar de assunto. Mas ainda no cenário policial, dois homens armados invadiram a residência de idosos lá no sítio Boa Vista e fizeram a limpa. Levaram tudo. Isso aconteceu ontem, quinta-feira, às nove e meia da noite. Lá no sítio Boa Vista, Iguatu, Ceará, Brasil. Um idoso de 72 anos de idade. Disse a polícia que estava em casa com sua esposa, quando dois homens encapuzados entraram na residência e levaram do casal de idosos 620 reais em dinheiro e uma TV de 42 polegadas. A polícia foi até o local, fez diligência e chegou lá no sítio Paus Branco, até a pessoa de Claudemar Rodrigues Santos, 21 anos. E aí o Tom Vieira Gomes, também de 21 anos de idade. Com quem foi encontrado um revólver Taurus calibre 32, capacidade para seis munições, com duas munições deflagradas e uma intacta. A vítima reconheceu os suspeitos e com eles foram encontrados a quantia de 620 reais e a TV de 42 polegadas quebrada. Mais uma espingarda soca-soca, um facão e uma faca. Os cabotávores eram preparados para a guerra. Onde o Claudemar Rodrigues Santos foi preso pelo roubo e a Hilton Vieira Gomes foi preso por roubo e posse legal de arma de fogo. Vamos passar um diazinho lá, sendo freguês da cadeia lá de Iguatu. Bem feito, vai mexer com o que não presta. Podendo estar quieto em casa, vai agredir e roubar um casal de idosos. Caba e sem vergonha. Pense aí, lá em Palmirim, mulher, mais um caso. Escute só, a mulher é agredida e ameaçada de morte pelo esposo com uma chave de fenda. E essa não foi a primeira vez que ele fazia isso com ela, não. Pois é. Alô e Palmirim, obrigado pela audiência. Nesta quinta-feira, 9 horas da noite, a polícia foi chamada que na rua da Caixa d'Água, lá no bairro São Luís, tinha uma mulher que estava apanhando, sendo agredida pelo esposo. E a polícia foi até o local. Chegando lá, encontrou Luís Cláudio Borges Quinteiro, 49 anos de idade, o qual havia lesionado a cabeça da esposa com uma colher e, em seguida, passado a enforcá-la. A mesma conseguiu ali fugir, fugir do agressor, do criminoso, que é o seu marido. E depois, estava ameaçando ela de morte. Olha, eu vou lhe matar com essa chave de fenda. Foi isso que esse caba safado estava fazendo com a própria esposa. Ela, quando conseguiu fugir do criminoso, que estava ameaçando ela de morte, gritou por socorro, pedindo socorro aos vizinhos. Os vizinhos chamaram a polícia e socorreram ela. E ela disse à polícia que ele, o esposo Alma Cebosa, a agredia constantemente, toda vez que enchia o talo de cachaça. Toda vez que bebia o talo, enchia o talo de cachaça, agredia a esposa. Agora, quando a polícia chega, o caba fica manso, parecendo um carneirinho, carneirinho, carneirinho. Bem mansinho. Ela, vítima, 29 anos de idade. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Vocês viram aí, né? Não era a primeira vez que ele agredia a esposa. E a gente me pergunta, a gente se pergunta onde é que vai parar essas agressões a mulheres. Aqui em nossa região. Impressionante o quanto aumentaram os casos de violência doméstica em toda a nossa região. Impressionante. Mas, é a nossa realidade hoje. E, para a gente encerrar, nosso plantão policial de hoje. Após a separação, um homem comete suicídio por enforcamento lá em Varze Alegre. Alô, Varze Alegre! Triste notícia. O fato aconteceu ontem, quinta-feira, às oito da manhã, quando populares chamaram a polícia de um enforcamento na rua Vicente Alves Costa, de numeral 385, lá no bairro Riachinho. O bairro Riachinho, Varze Alegre, apareceu aqui com força nos últimos dias, nessa semana, né? E, nesse caso, a polícia foi até o local. Chegando lá, encontrou no interior da residência, já sem vida, Antônio Elpídio da Silva Neto, 30 anos de idade, muito jovem. Ele estava, já sem vida, e os familiares que estavam lá no local, informaram a polícia que ele, o Antônio Elpídio da Silva Neto, de 30 anos, depois que se separou, estava passando por transtornos. E, infelizmente, veio a tentar contra a sua própria vida. O corpo foi conduzido para o IML de Iguatu para adoção das medidas cabíveis. Então, meus amigos, esse foi o plantão policial de ontem, quinta para hoje, sexta-feira, dia 11 de outubro de 2019. Aqui, nós não aumentamos e nem diminuímos uma vírgula. Obrigado pela audiência, por você que vai compartilhar agora esse nosso plantão policial aí nas suas redes sociais e vai escrever. Rapaz, vamos seguir a página do Portal Horoz? Vamos lá no site portalhoroz.com.br para a gente ficar bem informadinho. Eu indico. A gente só diz muito obrigado. Faça isso, porque aqui, nesses 10 anos, você é o grande sucesso. Bom dia e que Deus abençoe grandemente a sua vida e o seu final de semana. Se beber, não dirija, viu? Um cheiro no coração, meu povo.